Vem aí o 4º Recenseamento Geral da População e Habitação. De 1 a 15 de Agosto, vamos todos contar Moçambique. É o momento certo para sabermos quantos somos, o número de habitantes, onde vivemos, no campo, na vila, na cidade, entre outros. Como somos, idade, sexo, grau parentesco, como vivemos, tipo de casa, material de construção. A definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país está nas suas respostas. De 1 a 15 de Agosto, vamos todos contar Moçambique.